Quinto Seminário Internacional de Educação Com o tema Nativos Digitais na Sala de Aula Inscreva-se pelo site Veja na edição de hoje Diversão toma conta das sojas com baile de care e músicas dos anos 80 Seminário promovido pelo Instituto Palavrações Apresenta o filósofo, professor e doutor em educação Mário Sérgio Cortella Vestibular La Salle tem aumento de 40% no número de inscritos E confira aí no comentário do sociólogo Renato Zanella O quadro Nossos Amiguinhos e o quadro Direitos e Deveres Agora no Informativo Notícias desta terça-feira, dia 3 de julho Olá! Uma plateia cheia de professores Lotou o centro comunitário para ouvir o filósofo, professor e doutor em educação Mário Sérgio Cortella Ele foi a principal atração do Seminário Nativos Digitais E mostrou que tem interação com os jovens Ele disse que o mundo tem de ser Rolling Stones Porque pedras rolantes não criam mofo O filósofo Mário Sérgio Cortella conseguiu hipnotizar a plateia de professores Durante duas horas e meia Falou, brincou, usou frases de efeito e bem-humoradas E citando Rolling Stones Disse que o mundo tem de ser assim Insatisfeito Porque pedras rolantes não criam mofo Os nativos digitais são uma geração que nasceu Com a tecnologia digital presente em sua vida O mundo digital altera o nosso modo de fazer negócios A internet mudou a ideia de competência Cortella diz que não dá para se acomodar Cuidado com a satisfação A satisfação paralisa, adormece, entorpece Por exemplo, por isso cautela com a satisfação Existe uma insatisfação positiva Que é aquela que nos leva adiante Por exemplo, um filme bom É um filme insatisfatório Na hora que ele acaba se ficando olhando para a tela Você queria que continuasse? Um livro bom É um livro insatisfatório Na hora que ele acaba se fica com ele no colo A educação também tem de mudar Os professores não podem ter fobia E nem idolatria pela tecnologia Mas tem de saber usar a internet para educar Para o filósofo, é possível ensinar E fazer o aluno ouvir e interagir O impossível é só questão de opinião No quarto vestibular que a faculdade La Salle realiza na região Houve um aumento de 40% no número de candidatos A prova ocorreu em Estrela O vestibular da faculdade La Salle Teve 150 inscritos Um aumento de quase 40% Em relação ao ano anterior O índice comprova que a faculdade está crescendo na região A instituição está se desenvolvendo Em função da sua proposta diferenciada Que é fazer parte de uma rede mundial de educação O vestibular foi feito no sábado em Estrela A faculdade La Salle No seu terceiro ano de funcionamento aqui em Estrela Está oferecendo o seu quarto vestibular O segundo vestibular de inverno Que nós oferecemos E estamos muito felizes pela procura Certamente nós vamos aumentar O nosso número de alunos em 47% Do vestibular passado para este vestibular agora A faculdade vem crescendo Numa média percentual de mais de 30% A cada vestibular Então isso é um sinal muito evidente De que a comunidade está acolhendo A nossa proposta educativa Muita gente jovem foi fazer a prova Para testar os conhecimentos Catiuza com 34 anos Fez o exame com convicção Queria trocar de curso Mas continuar na área Um pouquinho ansiosa Mas dei uma olhada nos assuntos Que estão mais em voga Assim na internet Na televisão Para tentar saber um pouquinho das coisas Saber um pouquinho de cada assunto Eu acredito que é uma forma Até para ver como tu está O teu conhecimento No assunto, na área Para ver como é que está A pessoa perante o curso Que vai fazer Eu acho interessante O processo seletivo Foi o texto de uma reportagem Do jornal informativo Que teve como tema Violência contra a mulher A La Salle tem sete cursos E possui uma proposta educativa Que concilia teoria com experiência Sorveteiros de todo o Rio Grande do Sul E fora do estado Se preparam para participar Nos dias 18 e 19 de julho Da jornada do sorvete 2012 O evento voltado A capacitação dos profissionais Do setor Terá três palestras O engenheiro químico Ivo Luiz Villetti Vai apresentar o tema Questões ambientais Na indústria do sorvete O mestre em tecnologia De alimentos Irani Zolim Boas práticas de fabricação E o consultor Aldo Bacarim Sorvetes funcionais Como será o futuro A jornada também é uma oportunidade Para a troca de informações E fechamento de negócios A edição deste ano Terá cerca de 30 expositores Entre eles Fornecedores de matéria-prima E de tecnologia Para a indústria sorveteira A jornada do sorvete Ocorre no Vainotel Em Lajado Inscrições e informações Podem ser feitas Pelo telefone 3347 8727 Ou pelo e-mail Hgel Arroba Hgel Ponto com Ponto br A jornada do sorvete É uma realização Da associação gaúcha Das indústrias De gelados Comestíveis A Hgel E agora você confere O quadro Direitos e deveres Com Josiane Verruck Olá Rita Hoje vamos tratar Sobre alimentos gravídicos Que se trata Do direito da mamãe De pedir a contribuição paterna Ainda quando o filho Está dentro da barriga Desde novembro de 2008 Quando publicada A lei 11.804 Já é possível A mãe requerer Pensão alimentícia Ao pai do seu filho Ainda durante a gestação Os alimentos De que trata esta lei Compreenderão Os valores suficientes Para cobrir Despesas adicionais Do período de gravidez E que sejam dela Decorrentes Da concepção Ao parto Inclusive As referentes A alimentação especial Assistência médica E psicológica Exames complementares Internações Parto Medicamentos E demais prescrições Preventivas E terapêuticas Indispensáveis No período Da gestação A juízo do médico Além de outras Que o juiz Considere importantes Os alimentos De que trata este artigo Referem-se A parte das despesas Que deverá ser custeada Pelo futuro pai Considerando-se A contribuição Que também deverá Ser dada Pela mulher grávida Na proporção Dos recursos De cada um Convencido Convencido da existência De indícios De paternidade Através da juntada De fotos Cartas Bilhetes E-mails Ou decorrente Da oitiva De testemunhas O juiz fixará Alimentos gravídicos Que perdurarão Até o nascimento Da criança Sopesando As necessidades Da parte autora E as possibilidades Da parte ré Após o nascimento Com vida Os alimentos gravídicos Ficam convertidos Em pensão alimentícia Em favor do menor Até que uma das partes Solicite a sua revisão Porém Caso se apure Não ser o requerido Pai da criança É a ele assegurado O direito A reparação De danos Morais E materiais Com fundamento Na regra geral Da responsabilidade civil Portanto Para solicitar Alimentos gravídicos É importante Que a mãe Tenha certeza Da paternidade Do seu filho Sob o risco De responder Processo indenizatório Em decorrência Da falsa responsabilização Por hoje é isso Até a próxima Obrigada Josiane Até a próxima semana E veja a seguir Diversão Toma conta da Soges Ótica Esmeralda Há 40 anos Em lajeado A melhor opção Na hora De comprar Joias Em ouro 10 E 18 Quilates Anéis Pulseiras Correntes Brincos Com detalhes Em pedras brasileiras E em ouro branco Óculos solar Com 100% De proteção Ótica Esmeralda A qualidade Que você conhece No Centro de Lajado Na Júlio de Castilhos 701 Precisa-se Precisa-se De bons profissionais E de bons cidadãos Precisa-se De ética Mas também De conhecimento E técnica Precisa-se De sustentabilidade De felicidade Precisa-se De liderança De motivação Precisa-se De paixão Senac Educação Para o trabalho E para a vida Com uma larga experiência Em implantes dentários Reabilitação moral E cirurgia maxilofacial A Clínica Pronto Dente É hoje Um dos mais completos Serviços odontológicos Do Estado Com estruturas Em bom retiro do sul E lajeado A Pronto Dente Destaca-se Pela alta qualificação E especialização De seus profissionais Possui estrutura física E tecnológica Proporcionando serviços De alto padrão De qualidade Clínica Pronto Dente Porque o melhor sorriso Deve ser o seu A felicidade e o futuro Do seu filho está aqui Colégio Melinho Número 1 do Enem Vale do Taquari Matrículas abertas Educação infantil Ensino fundamental e médio Totalmente apostilados Dê um presente Para o seu filho O futuro Colégio Melinho Em lajeado Na Lotariohan Você encontra linha completa De máquinas e equipamentos Para seu negócio Balcões para buffet Montagem L Com detalhes em madeira marrom Balcão para carnes Modelo duplex Vitrine Thermix Seva Mix Geladeiras para bebidas Equipamentos para mercados Açougues Lancherias Restaurantes E agroindustriais Lotariohan Na rua Júlio de Castilhos 848 No centro Em lajeado No centro Legenda por Sônia Ruberti